Muito obrigado pela audiência, você que acompanha a programação, a gente quer saber onde você está, está curtindo, está gostando, então liga para cá, 3681 1134, então manda aí um WhatsApp agora que a gente vai falar de você neste momento, né Wellington? Você falou do Austric, Lucena, o Austric, forte abraço para você meu querido, Wesley Eduardo mais uma vez, mandando um toque para ele, Wesley Eduardo mora lá perto do Paulo da Miônica, um jovem de 18 anos que tem um sonho de ser cabeleireiro e o menino já está fazendo um ótimo trabalho, parabéns, eu fico feliz em ver jovens que tem atitude como a dele, que poderia, tem muita gente que tem o sonho de ser jogador de futebol, não, ele quis ser cabeleireiro e o menino manda muito bem. Wesley, um abraço para você, para o seu pai, para a sua família e continue sempre ser esse menino dedicado que você é. Manda um abraço para o Wesley aí, Eduardo. Alô Wesley, está no Parque Caixueirinha aí em Osasco, também acompanhando a nossa programação, ele que é um cabeleireiro, mas não é cabeleireiro profissional ainda, né, está exercendo, mas ainda não é profissional, mas está lutando aí para conquistar, para ser um cabeleireiro profissional, parabéns aí, obrigado pela sintonia, tá bom Wesley? Certo, Wellington? Certo. Certo, está chegando muito mais músicas aqui na nossa programação, 15 horas, 22 minutos, deixa cair, Cadu. É só uma, viu, porque o intervalo não vai para casa. A música vai buscar água, põe. Cadê lá, viu? Cadê lá, viu, porque o intervalo não vai para casa.